As oficinas das concessionárias recebem seus clientes pelos consultores técnicos, profissionais treinados para relacionar os itens daquela revisão, mais aqueles reclamados pelo dono do carro e conhece os procedimentos da oficina, prazos e valores da revisão. A maioria deles é confiável e presta um bom serviço para a empresa e para o dono do carro. Entretanto, existe uma minoria que, por culpa da própria concessionária, é treinada para forçar a barra e tentar faturar além do necessário. Se o dono do carro perceber que o consultor técnico está insistindo exageradamente na execução de um serviço, ele está sendo remunerado, comissionado para aquela empurroterapia. Se é um acessório ou um equipamento, nada demais. Porém, se for um serviço desnecessário, desconfie e mude de concessionária.